Música Então gente, estou aqui de volta no UFC 24 Porque agora eu montei um time maço de verdade E agora se eu não ganhar, está de sacanagem com a minha cara Eu preciso mesmo de dicas de como melhorar o lag Porque para eu gravar vídeo de Blocks Fruits é impossível E UFC 24 é a mesma coisa O único jogo que eu consigo jogar É construir um barco por tesouro por causa do lag que é menos Gente, de verdade, nos ajuda a bater 20 mil inscritos Se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando Deixa o like pelo esforço todo que eu estou fazendo para fazer os vídeos Eu vou jogar fora de casa contra o Sporting O time deles é bem mais forte, mas eu vou tentar ganhar mesmo assim Bora Carrega jogo, carrega Ah, jogo vai demorar mesmo, né? Ah, isso finalmente Então chegamos aqui na arena do Sporting A escalação deles é muito boa E a minha eu não sei não Dá trabalho conseguir jogador para montar o time Eu acho que o meu jogador mais fraco é o meu goleiro mesmo Me deem dicas de como juntar dinheiro no UFC 24 para comprar mais jogadores Bora, começou, vai Consegui roubar a bola Aí, eu estou tendo que usar o controle automático porque o lag não deixa eu usar o manual Eu não consigo fazer nada Olha, o lag não está deixando eu usar o manual Eu estou tendo que usar esse daqui Vai Ah não Anda Vai, vai, é só chutar Eu não consigo chutar por causa desse lag Tá bom, esquece o que aconteceu e bora Segue em frente Vai, divide isso Vai, meu filho Sério, como é que eu estou lagando tanto assim Nunca vi um jogo lagar assim, tanto Olha, o cara deu um chutão de fora da área E passou perto Bora Simbora, para cima deles, vai Ah não, vai lagar de novo Vou perder a bola Vai Corre, vai Dá o passe Eu não consigo dar o passe Vai, recupera 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 Não, não Isso, consegui Vai, chuta Não consigo chutar Vai Dá o passe aqui Ah, não acredito Perdi a bola por causa desse lag Ah, eu preciso melhorar esse lag aí Mas não sei como fazer, tá Comenta aí como é que eu faço Vai Vai, rouba a bola logo Mano, esse lag não ajuda Aí, ó Vai ficar Vai desconectar o jogo Sério Como é que faz isso O jogo tem a proeza de desconectar assim Do nada Olha, o cara deu um chutão aí Ó, foi pra fora É escanteio pros caras Aí, ó Para de reconectar Só porque Só porque parou a bola Vai Defende Se defende Vai Se defende Se defende Isso Toca a bola Corre Corre, corre, corre Mano, eu não consigo correr Simbora Vai Recupera Aí, ó Do nada deu lateral pra mim Não entendi É, deu Mas eu não vi nem o que aconteceu Esse lag aí não ajuda em nada mesmo Não, né Vai acabar o primeiro tempo E zero a zero Sério Não acredito nisso Acabou o primeiro tempo Zero a zero E tá reconectando Ainda Sério Como é que eu faço Vai Dá saída de bola aqui E bora Arrumar uma jogada ensaiada aqui, vai Eu não consigo me mexer Ok, ó A bola É só correr Ah Não Não Mano Como é que O negócio laga assim Tanto Eu não consigo fazer mais nada Ah Eu não consigo fazer nada mesmo não, né Então esse jogo Precisa de uma melhorada aí no lag, né Bora É a chance É agora Não Não é agora não Porque tá reconectando de novo Que isso, cara Como é que o negócio laga tanto assim Esse cara joga num computador lisinho Eu jogo aqui no celular travando Reconecta logo o jogo Só reconecta Vai Eu não tô te pedindo mais nada Só reconecta Pra eu conseguir jogar Olha Quando Não 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 reconecta Aí o robô joga pra mim Vai, robô Paralisou o jogo Aí É a chance Vou bater uma falta aqui Vou tentar bater uma falta aqui Vai Bora Ah, não Ele pegou Sério Eu não sei fazer nada A única parte que não lagou Foi essa falta Reconectou Finalmente Vai Recupera a bola agora Não pode deixar os caras fazer Não pode Recupera Tá lagando ainda Eu não consigo me mexer E aí escantei pros caras Não É lateral O negócio não enxerga direito Vai Jogou Agora eu tenho que ir atrás Não, cara Não Vai Recupera Vai Recuperei Mas só que o negócio Derrubou de novo Aí Voltou a reconectar de novo Sério Esse jogo Larga demais Eu não consigo jogar Anda Não acredito Vai Tá paralisado esse jogo aqui Não acredito Ah, não Só vai Ataque O cara roubou a bola Ah, não Travou tudo Eu não consigo jogar É, eu tentei Não tem como jogar com lag Eu preciso melhorar pra jogar Vou jogar O meio Quando é Eu não consigo Moco É, eu tentei